No Conectado ao Poder de hoje, eu recebo aqui um deputado federal pelo Distrito Federal, está no seu segundo mandato, hoje ele faz parte da comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele é membro também da CPI do CAF. Vocês vão acompanhar agora um bate-papo com o deputado federal, Isalci Lucas. Deputado Isalci, quero agradecer a presença do senhor aqui no Conectado ao Poder. Nos últimos dias, eu, os últimos 15 dias, muito movimentados ali no Congresso Nacional, prisão coercitiva ali do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, quase ex-ministro. Eu não sei nem se eu posso dizer que ele é ex-ministro, porque durou tanto tempo, o senhor está fazendo parte hoje da comissão do impeachment. Como é que o senhor avalia tudo o que está acontecendo aí com a turma do Partido dos Trabalhadores? Bem, eu participei também da CPI da Petrobras. Desde aquela época, nós já estamos alertando todo o esquema que foi montado para assaltar o país. Realmente, como disse o Ministério Público, montaram uma quadrilha, no sentido de saquear os cofres públicos. E está aí o resultado. Tudo aquilo que está no relatório da CPI da Petrobras está confirmando agora. Estou agora também na CPI do CARF, que é a mesma coisa, onde envolve não só venda de sentenças... Essa do CARF é a que envolve a família do ex-presidente Lula. É, porque acabou se descobrindo na Operação Zelotes, que também faz parte do CPI, a questão das vendas de medidas provisórias. Então, virou um balcão de negócio. O Brasil hoje é um balcão de negócio geral. Quer dizer, tem CARF, tem Zelotes, tem agora esse processo de impeachment, tem a Lava Jato, tudo isso junto. Existe alguma possibilidade aí do presidente e do ex-presidente Lula sair ileso dessa operação? Acho muito difícil. Até porque já teve mais uma operação essa semana, inclusive em Portugal. Aquilo que já foi dito há muitos anos também, a questão da Brasil Telecom... Uma das primeiras denúncias. A empresa do filho, do Lula, que de repente o cara que trabalha no zoológico passou a ser um dos inteligentes e milionários do Brasil. E ainda faz parte da Comissão Missa do Orçamento, onde fiz o voto em separado pela rejeição das contas da presidente Dilma. Porque pela primeira vez na história do país, o Tribunal de Contas, por unanimidade, rejeitou, fez um parecer prévio, rejeitando as contas. Esse relatório acaba auxiliando ali o TSE, né? Não, não só a TSE como impeachment. Toda a fundamentação do impeachment é baseada realmente na questão da lei de justiça fiscal, principalmente a lei de justiça fiscal. Além dessas denúncias todas, também a questão do crime de justiça fiscal, que eu coloquei no meu voto em separado, de uma forma bem fundamentada, porque além de contemplar toda a análise do Tribunal de Contas, que são técnicos especialistas lá há muitos anos, eu ainda coloquei o que o Tribunal não fez, que foi a questão da Petrobras. Na pressão de contas do Tribunal de Contas, na análise do Tribunal de Contas, não foi colocada uma vírgula sobre a Petrobras. Então eu complementei no meu voto o que ocorreu na Petrobras, que é também um fator determinante para o afastamento da presidente. Esses últimos acontecimentos agora, essas gravações aí de conversas entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula e várias outras pessoas envolvidas no PT, você acha que essa será ali a bomba que vai acabar fazendo com que os parlamentares votem a favor do impeachment? Isso favorece, mas na prática a fundamentação do afastamento é a lei de justiça fiscal. É os crimes que foram cometidos realmente, que contraria não só a Constituição, mas a lei de justiça fiscal. Portanto, agora, os acontecimentos posteriores só confirma tudo aquilo que foi dito e que agrava realmente. Porque eu, por exemplo, tanto a base de oposição, o que nós fizemos? Postergamos, obstruímos, para que não votasse a pressão de conta antes, porque até semana passada, a tendência era a base de governo, através de negociação com o governo, através de emendas, através de outros benefícios, iriam aprovar a aprovação das contas com ressalva. Então, nós conseguimos obstruir durante todo esse tempo. A expectativa nossa era esperar realmente as mobilizações. E a mobilização foi bastante intensa, muito representativa. E se aprova com ressalvas, aí... Era desculpa, exatamente, para não ter o impeachment. Então, a gente conseguiu obstruir. Vamos ver agora como é que fica a questão da votação. Mas, com certeza, o fato de não ter votado agiliza e contribui muito para o impeachment da presidente. Você acredita que essa comissão do impeachment levará quantos dias, mais ou menos, para dar seu parecido? Pode ser o inicial ali na Câmara Federal. Na Câmara Federal, a previsão é votarmos já entre o dia 11 e o dia 13. 13 é um dia simbólico, que é o dia que o pessoal está programando para votar, dia 13. Mas, dia 11, possivelmente, o relatório já estará pronto para a votação. Aí, segue imediatamente para o Senado. Exatamente. Aí, vai para o Senado. O Senado admite ou não. E, admitindo, logo, logo faz, então, a... Você acredita que o Senado tenha essa mesma agilidade da Câmara Federal? Eu acho que sim. O Supremo até se manifestou de uma forma, eu acho, equivocada, de que o Senado teria o poder, inclusive, de negar o andamento do processo. Mas, eu não vejo, politicamente, nenhum clima e possibilidade do Senado rejeitar aquilo que a Câmara aprovava. Porque, realmente, nós somos 513 deputados. Nós é que representamos a população e o Senado dificilmente vai obstruir ou vai tentar impedir a votação do impeachment. Até porque as manifestações das ruas dão um respaldo muito forte e acho que dificilmente algum senador vai contrariar a opinião pública. Ali na CPI do CAF, o que tem hoje de mais consistente que envolva o ex-presidente Lula? Basicamente, as vendas de medida provisória. Tanto a, por exemplo, a medida 471, a 512, elas tratam de benefícios ativos fiscais à indústria automobilística. Então, por exemplo, você tem empresas hoje que teve um alto de 2 bilhões e a medida provisória que foi aprovada acabou contemplando e resolvendo essas questões pendentes, que estavam para julgamento, beneficiando o setor automobilístico. Era a questão, por exemplo, tinha a primeira medida, a 471, era uma renovação de um incentivo que encerrava agora em 2015. Eles trabalharam para prorrogar por 10 anos, conseguiram prorrogar por 5 anos. Então, isso aí foi uma negociação que iniciou no Palácio do Planalto, através de Gilberto Carvalho, onde começou toda essa operação. Depois veio a 512, que foi exatamente, não só conseguiram prorrogar 10 anos, como ainda conseguiu matar muitos altos de inflação dos anos anteriores de empresas do automobilístico. Portanto, esse era o mecanismo. Essas são praticamente três, tem mais uma também, do setor automobilístico. Mas o que a gente percebe, e eu vi isso da CPI da Petrobras, quando estive lá em Curitiba, quando a Kodama, que está presa, que é uma doleira, me disse claramente que uma medida provisória, que também foi encaminhada pelo Lula ainda em 2006, também tinha o objetivo de facilitar as importações e exportações. Foi exatamente através dessa medida provisória que foi aprovada, que deu essa liberdade fácil de mandar dinheiro para fora e trazer, com operações fictícias. Foram mais de 4 mil operações. Então, a empresa de gênero alimentício podia exportar material eletrônico, uma empresa de material eletrônico que importava alimentação, quer dizer, não tinha nenhum controle. Há muito tempo já haviam acontecido essas denunciações. É o que eu disse, na prática, eu vi, inclusive, na CPI do Cachoeira, quando também participei, onde um empresário disse que, nas escutas telefônicas, de que era mais fácil investir no Executivo do que investir nos deputados. Então, era mais fácil pegar o ministro, o secretário Executivo e negociar. E aí está aí a prova de que essas medidas foram, de fato, negociadas. Então, acho que tem mais de um trilhão de autos que foram feitos, que estão sendo questionados no CARF, e que não tinha nenhum controle até então. Agora, a partir de dezembro de 2015, que eles começaram a mudar o regimento. Ou seja, a partir de agora é sorteio, não era sorteio. Quer dizer, os relatores eram indicados, então era tudo negociado, os autos, era distribuído para quem de interesse. Era um esquema bem feito. O esquema bem feito, bem montado. Não tinha controle nenhum na prática. O conselheiro podia advogar, então o cara era advogado num período e era conselheiro no outro, quer dizer, um negócio maluco. Então, não havia realmente nenhum controle disso. Por isso que havia um esquema muito fácil. Isso com relação às operações da Receita Federal, os questionamentos tributários. Aí descobriu-se, nessa operação, a questão da venda de medida provisória, que é um outro departamento. E que, com certeza, nós vamos encontrar muitas medidas. Por isso que tinha aquele termo chamado jabuti, que o pessoal coloca que chegou a medida provisória, visente de emendas, que não tem nada a ver com o assunto, que normalmente são interesses ou medidas encomendadas por algum segmento. Agora, deputado, eu queria que o senhor me falasse uma coisa. Com tudo isso acontecendo no nosso país, processo de impeachment sendo instaurado, são processos ali no Tribunal Superior Eleitoral que remetem à eleição de 2014, CPI do CARP, enfim. Com tudo isso acontecendo, como é que o senhor avalia que poderá acontecer com o Partido dos Trabalhadores? Bem, ele acredita que pode até ter a possibilidade de ser extinto, porque nessas operações houve, inclusive, financiamento de recursos internacionais, que é proibido por lei. E a penalização disso é exatamente a extinção do partido. Mas eu acho que, não sei se vai chegar a isso, mas, de qualquer forma, tem elementos para isso. Agora, o que nós precisamos fazer é realmente afastar a presidente o mais rápido possível, porque a cada dia que passa a crise aumenta. E a crise chama-se, tem nome e sobrenome, Dilma e Lula. Na medida que você afasta Dilma e Lula, você pode ver que todas as notícias são positivas. A Bolsa já sobe, o dólar já cai. Então, o que está faltando, e o Fernando Henrique disse uma vez, que o presidente pode perder a popularidade, ele não pode perder a credibilidade. O que esse governo fez foi perder a credibilidade. Então, está aí a recessão, a volta da inflação. Em função de quê? Das maquiagens, os balanços, as informações totalmente maquiadas para enganar a população, como foi feito na eleição de 2014, onde houve muita promessa, e logo em seguida, tudo aquilo que foi dito foi feito exatamente o contrário. É, o sonho virou um pesadelo, né? Exatamente, o sonho... Agora, o que a população do Distrito Federal pode esperar do senhor lá na comissão do impeachment? Evidente que nós estamos lutando para afastá-lo o mais rápido possível. O DF também passa por uma situação difícil, mas não é só a questão nacional, é uma questão também local, tem muita incompetência, muita falta realmente de visão, de experiência neste governo. Mas eu espero que, saindo realmente a presidente do poder, e o meu ponto de vista é que a melhor forma seria através do TSE, para que nós tivéssemos novas eleições, porque é importante na reforma que tem que ser feita, a implementação das mudanças que tem que ser feita, ter o respaldo popular. E a forma de ter o respaldo popular é exatamente novas eleições. É o que nós apostamos e queremos. Agora, a prioridade hoje é o impeachment. O senhor acredita em uma renúncia da presidente Dilma? Gostaria muito. O Brasil seria muito bom para o Brasil. Mas, evidente, ela está sofrendo pressão também do Partido dos Trabalhadores, para que não faça isso. Mas seria realmente um reconhecimento, seria realmente uma atitude acima dos interesses partidários ou pessoais, se ela renunciasse para o bem do Brasil. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui no Conectado ao Poder, sempre trazendo essas informações importantes e pontuais, afinal de contas, tudo isso está acontecendo essa semana. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no programa. Espero estar mais algumas vezes, por função do tempo, foi muito curto. Mas, espero já na próxima, já com o novo governo. Será que na próxima vez nós já teremos um novo governo? Será que o Brasil vai sair dessa crise assim tão rápido? Próximo domingo nós estaríamos mais uma vez com um convidado, que com certeza é Conectado ao Poder.